Há menos de um mês, para o Enem, estudante faz a reta final, uma maratona de estudos para sair bem nas provas, que tem 180 questões também, fazer aquela redação nota mil. Depois de quase um ano de preparação, agora é a hora do tudo ou nada. Os estudantes correm contra o relógio para repassar aquilo que não deu tempo. O Vinícius encara todos os dias uma maratona diária para tirar boas notas no Enem. E, por enquanto, nada de diversão. Estou reservando mais só para estudo. Início da manhã e amanhã aula, à tarde estudo, à noite estudo. Lazer só depois do Enem. Assim como ele, os outros colegas correm contra o tempo num clima de muita tensão. É inevitável, né? A gente fica o ano em todo estudando para uma única prova. Mas tem que ter uma inteligência emocional e saber lidar com isso. É primordial. Ah, cara, está meio complicado. Às vezes a gente fica sem tempo, porque muitas listas têm que sempre procurar fazer o máximo, a quantidade de exercícios, de provas, para ir preparando para chegar no dia da prova do Enem, né? Aqui nesta escola de Goiânia, os professores também repassam os últimos conteúdos das provas que acontecem nos dias 3 e 10 de novembro. Eles lembram que, apesar de faltar pouco, ainda dá tempo de correr atrás de boas notas. Basta seguir as dicas. Cada pessoa tem o seu limite. Então, realmente, a gente não espera e nem orienta que o seu limite de cada um seja ultrapassado. Mas também ele não pode olhar para trás e saber que podia ter se entregue mais, se doado mais. Então, cada um vai no seu limite, dormindo cedo, se alimentando bem, mas com uma concentração e uma corgora de estudo nessa reta final mais acentuada. Outra dica importante para encarar a maratona de provas é não focar naquilo que já aprendeu e procurar se dedicar aos conteúdos de maior dificuldade. Você está bem em todas as áreas, em todas as disciplinas. Então, se tem algumas matérias, algumas disciplinas que ainda são pontos fracos, tem que correr atrás. No primeiro dia de prova serão 90 questões, mais a redação. No segundo, não tem a temida redação, mas tem mais 90 questões. Mas essa galera aqui, ó, diz que já está preparada, viu? Primeiro dia de prova!